Oi gente, eu sou a Silvia Dunca e eu vou estar aqui todas as manhãs dando dicas de moda. Hoje a gente vai falar de um problema que acontece com o nosso dia a dia. É aquela roupa que tu foi pro trabalho e de repente surgiu uma festa, o que eu vou fazer? Não tenho como até em casa agora me trocar e agora? Então a gente vai aprender a mudar essa roupa pra ir pra festa sem problema algum. Mudando algum acessório, botando alguma coisa diferente ou aquela roupa que você comprou pra uma festa e não tem onde usá-la. Então a gente vai ensinar aqui como você pode aproveitar essa roupa no dia a dia ou a roupa do trabalho na noite. Ai, vou comprar um look pra ir numa festa, um vestido de festa. E aí, como vai ficar o vestido? Só vou usar pra festa? Não, não, não. É isso que a gente vai mostrar pra vocês. Que tu pode usar esse vestido em outras ocasiões, até mesmo dia a dia. A Laura, ela tá usando... Ela tá usando um vestido de renda de festa. Tá usando um sapato de festa, uma ankle boot nesse caso. E tá usando uma peça em cima pra proteger do frio, que também remete ao vestido à festa, né? O cabelo dela tá solto, tá com uma maquiagem forte. E agora? Esse vestido, essa roupa ficou só pra festa? Não, a gente vai mostrar que não. Preste atenção na facilidade. Aquele vestido de festa que ela comprou único e exclusivamente pra festa, ela botou um casaquinho de lã, desse que a avó faz em casa, e um cinto de porinho na cintura, e trocou o salto pela sapatilha. E ela pode ir com essa roupa pra um trabalho... Detalhe, amarrou o cabelo pra não ficar com cara de festa, amarrou o cabelo e tirou um pouco a maquiagem. Claro que ela continua maquiada, mas não tá com o olho tão preto e nem com a boca tão vermelha. Uma maquiagem sutil. Com essa roupa, ela pode caminhar no shopping, pode fazer um passeio, pode ir no cinema, pode até trabalhar. É claro que a gente tem que lembrar que pra essa roupa, ela tem que pôr uma bolsa grande. Por quê? Pra quebrar a festa aqui. Sempre lembrando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.